Fala galera, beleza? Tranquilidade? Edivan Cervantes na área começando mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast de após-sportivas da América Latina. Hoje nós estamos aqui com uma dupla em peso sensacional. Eles são conhecidos como Abmakers. Abmakers vão falar sobre arbitragem, vão falar sobre conteúdo de investimentos esportivos. Então vem com a gente, com o Léo Oliveira e Tamires Durão. Muito obrigado pela vinda de vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai conseguir passar um conteúdo muito bacana e agregador para a comunidade beteira aí no Brasil. Muito obrigado pela vinda de vocês, viu? Eu que agradeço, Edivan, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso mercado e poder compartilhar com as outras pessoas essa possibilidade que transformou a nossa vida e que pode transformar a vida de muitas pessoas. Sensacional. Obrigado, Leozão. Eu que agradeço, Edivan, o convite aí. A gente está sempre disponível para poder expandir esse conhecimento para mais e mais pessoas porque para quem já conhece um pouco da nossa história sabe que isso mudou muito a nossa vida, realmente mudou a nossa realidade. Então a gente tem muita satisfação em expandir esse conhecimento para as pessoas. Top demais, top demais. Galera, antes de começar, alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que esse episódio é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional, muito bacana. Vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui na descrição e também em algum lugar dessa tela o QR Code para você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos. Só pelo cadastro você já ganha R$5 de crédito. Não precisa depositar se você não gostar da casa. Sou muito transparente e fala isso. Se você não gostou, não tem problema. Pode seguir nas outras casas que você tem de preferência, mas se gostar, faz seus investimentos através desse link. Beleza? Vem com a gente na aposta ganha.bet. O segundo ainda, se você não está inscrito aqui no meu canal no YouTube, você está maluco. Está perdendo muita oportunidade, perdendo muito conteúdo gratuito aqui e mais um está começando agora. Beleza? Vem com a gente, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meus irmãos, vocês são casados? Sim. Há quanto tempo já, Otamir, se ele te enrolou? Então, me enrolou por três anos. Ah, é? Eu, Leozal. Temos sete de casado, então temos dez anos juntos. Dez anos juntos? Já? E tem filhos? Não. Não tem filhos ainda? Ainda não. Top. Mas vocês se conheceram como? Como é que foi? Foi através das apostas? Como é que foi o conhecimento de vocês? Na verdade, nós nos conhecemos na igreja. Ah, é? É. Nós estamos de uma igreja lá em Itaguaí, na nossa cidade, e nós nos conhecemos na igreja, né? E aí namoramos por três anos, eu me dou uma enroladinha, mas eu era muito nova também, casei com vinte. E aí a gente está há sete anos casado. Sete anos. E aí vocês... O que vocês faziam antes de vocês conhecerem esse mercado de apostas esportivas, Leozão? Cara, eu trabalhava como executivo em redes hoteleiras. Quando eu conheci a Tamires, na verdade, eu estava meio que tirando um ano sabático para mim, só estava andando de skate para cima e para baixo na minha cidade. Mas depois, a gente entrou num relacionamento, aí o relacionamento foi ficando mais sério e tal, eu falei, ah, preciso voltar para o mercado. E desde novo, eu sempre trabalhei com hotelaria, né? No mercado hoteleiro. E aí, meu foco, né? Era crescer dentro desse mercado e acabei me tornando executivo de contas de uma grande rede hoteleira aí no Brasil. Então, sempre trabalhei com turismo, enfim. E Tamires já era de outro ramo, né? Trabalhava com alimentos e bebidas. Desde novinha. Meu primeiro emprego foi com alimentos e bebidas. Comecei em um restaurante. De lá, fui para a gerência de um outro restaurante por indicação, né? E aí, sempre fui envolvido. A gente teve uma hamburgueria também, né? Tentou empreender. Quando eu tinha 21 para 22 anos, a gente abriu uma hamburgueria. Ficamos com ela há dois anos, uma hamburgueria artesanal. E aí, depois passamos o ponto porque a gente não conseguia conciliar, né? O Léo já era executivo de contas, eu estava gerenciando um restaurante e aí mais hamburgueria à noite. E assim, sempre nessa pegada de mais de uma coisa ao mesmo tempo e acabou ficando inviável. A gente falou, não dá. A gente passou o ponto da hamburgueria. O Léo ficou full time na hotelaria e eu nesse restaurante. Sensacional. E aí, como é que vocês conheceram esse mercado, essa vida louca das após-sportivas? Como é que foi? Então, na verdade, teve um... Um gap aí. Isso. Porque assim que a gente... O Léo estava na hotelaria. E aí, ele pode até contar um pouquinho melhor do que aconteceu com ele no meio hoteleiro. Pois é, cara. No meio hoteleiro, eu fui meio que ficando sem espaço a ponto de chegar no momento em que eu fui demitido de uma rede hoteleira por bons resultados. Ah, é? Isso. Como é que é isso, velho? Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar numa rede hoteleira e eles me propuseram lá. Eu não queria mais viver a vida de executivo, né? Era muita exigência e tal. E como na empresa anterior eu era executivo júnior, era exigência demais e o valor que era pago para mim... Custo-benefício baixo, né? Enfim, o custo-benefício não valia a pena. Então, eu fui meio que na amizade para uma entrevista, né? Como para executivo novamente, porque eu conhecia a gerente do hotel e tal. E o valor realmente não compensava o salário. Só que ela me ofereceu uma comissão lá, que quando eu olhei o sistema de comissão que eles entregavam, que era mensal e tal, e eu vi lá as proporções, os percentuais que eu tinha que alcançar, aquilo meio que encheu o meu olho, porque eu sabia do potencial que eu tinha para poder alavancar a ocupação do hotel. E aí, passou o primeiro mês, eu elevei a ocupação, o segundo mês eu elevei a ocupação de novo, e eles já não conseguiam pagar aquela comissão que eu sabia que era meio estratosférica. Passaram quatro meses, né? Sem pagar a minha comissão, e depois de quatro meses eu tive que dar aquela cobrada. Eles me pagaram e na semana seguinte me demitiram, porque não tinha como pagar as comissões. E eu lembro que ele chegou muito animado em casa, falando, nossa, me pagaram, acho que agora tudo se ajeitou, né? Aí, do nada, na segunda-feira ele saiu cedinho para trabalhar, aí voltou. Falei, ué, aconteceu alguma coisa, né? E aí ele já tinha sido demitido. E nessa época eu estava sem trabalhar, que eu tinha saído de um dos restaurantes que eu trabalhava, e aí eu estava vendendo roupa de academia. Ah, é? É, online. Online? Eu abri uma lojinha de roupa de academia, vendi, entregava na minha cidade, e aí assim a gente ia se mantendo, né? Aí quando o Léo foi demitido, surgiu uma proposta de um amigo nosso que estava no Chile, trabalhando com turismo. Ele falou, poxa, ó, vim para cá, me estabilizei aqui, né? Estou conseguindo bastante trabalhos no ramo e tal. Acho que é interessante para vocês, que são muito comunicativos, já são da área de turismo, né? Então acredito que possa ser uma boa oportunidade. A gente falou, por que não, né? Já que a gente estava realmente sem perspectiva. Léo demitido, eu trabalhando assim, vendendo pouca coisa, né? Aí eu falei, ah, bora lá para o Chile. Em 14 dias a gente organizou a viagem e foi morar no Chile. Caraca, mano. Isso em que ano foi? Foi em 2019. 2019? É. E aí, em 2019 a gente já começa a ligar alguns pontos, né? Com certeza a galera que está assistindo provavelmente já viu algumas matérias a respeito do Chile em 2019. A gente chegou no Chile e tudo a mil maravilhas. A gente trabalhava vendendo pacotes turísticos na rua, numa das ruas principais lá de Santiago. A gente vendia os pacotes turísticos porque tem muito brasileiro, né? Acho que 80% do turismo no Chile é de brasileiro. É brasileiro? É. Na época de neve, né? E aí a gente tinha essa questão de ter mais afinidade, né? Acabava que todas as companhias turísticas lá gostavam de trabalhar com brasileiros. E aí foi um sucesso. A gente achou e falou, poxa, estamos bem, né? Fazer um city tour, né? Ganhava-se muito bem. 250, trazendo para o real, né? 300 reais num city tour de meia hora. Então assim, a gente falou, poxa, é aqui, né? É o nosso lugar. Pois é, estava dando para ganhar mais do que como executivo aqui no Brasil, né? Nas duas redes hoteleiras que eu trabalhei como executivo lá, eu estava ganhando mais. O que a gente não contava é que naquele ano, final de 2019, ia ter meio que uma guerra civil no Chile. Caraca! A gente tinha dois meses lá, quando estourou uma guerra civil. Lembra que a gente estava passeando no centro de Santiago, gravando os conteúdos para poder vender pacotes de turismo, né? E aí, do nada, a gente virou uma esquina e se deparou com muita bomba de gás, gente correndo. E a gente falou, o que está acontecendo? Sério? Perdidos, perdidos mesmo. Falando, o que está acontecendo? Aí nessa a gente falou, vamos tentar chegar até tal ponto turístico, né? Tipo, que era o que a gente meio que conhecia. Aí fomos para esse ponto turístico, né? Aí o guarda lá deixou a gente entrar, deixou algumas outras pessoas que estavam do lado de fora, trancou o portão e a gente ficou ali por um tempo tentando entender. Era uma manifestação por direitos dos estudantes, por conta que lá os direitos não são, como que eu posso dizer, tão justos assim, né? Então, o estudante paga pela passagem, já paga pela escola, a saúde é privada, é tudo privado. Então, acaba que muitas pessoas estavam revoltadas com isso. E aí acabou que aconteceu um incidente deles estarem no metrô e uma das adolescentes que estavam reivindicando foi atingida por uma bala. Caraca! E aí aquilo ali já virou comoção nacional. De ter nas manifestações lá, 3 milhões de pessoas. Sério? É, e Santiago tem 8 milhões de habitantes, se eu não me engano. É, o país inteiro tem, se eu não me engano, 18 milhões de habitantes e teve manifestação no centro de Santiago com 5 milhões. Então, era uma proporção gigantesca, assim, as manifestações. E foi uma coisa muito rápida, porque, assim, nesse dia que começou a manifestação, a gente falou, pô, vamos pegar um ônibus hoje, porque a gente morava a 6 quilômetros do centro de Santiago e a gente costumava ir andando, voltar andando pra casa sem problema nenhum. Mas nesse dia a gente falou, pô, vamos pegar um ônibus por questão de segurança mesmo. Não tinha mais ônibus. A gente foi andando pra casa e aquele alvoroço todo, quando a gente chegou em casa, que a gente ligou a TV, já tinham colocado fogo num prédio no centro de Santiago. Que loucura, velho. E dali, no dia seguinte, já tinha o que eles chamavam de toque de queda, né, que era um toque de recolher, você não podia sair na rua entre 6 da noite e 8 da manhã. E não tinha mais mercado, colocaram fogo nos mercados, você não tinha onde comprar comida. E o aeroporto fechou, a gente não conseguia voltar, foi um caos total, assim. Assim, pra chegar na fronteira era complexo, porque você não podia ser pego na rua, de 6 da tarde, né, a 8 da manhã, você era preso. Então, assim, foi muito complexo. A briga política, né, enfim. E aí, tanque de guerra na rua, tudo destruído. Ah, com o exército na rua. Assim, a gente tinha, 400 metros da nossa casa tinha um mercado, aí depois andava mais 300 metros, outro mercado. Acabou que eles queimaram todos os mercados na nossa proximidade ali, que a gente tinha que andar 2, 3 km pra achar um mercado. Entrava pelo estoque do mercado, tinha que ter revista pra poder entrar, assim. Que doideira, velho. Aí, vocês conseguiram depois voltar pro Brasil? Como é que foi essa loucura depois? Então, a gente não conseguia voltar porque os aeroportos estavam fechados. Ninguém saía, ninguém entrava do destino, né? É muito difícil. Quando abriu, foi muito difícil passar. Ah, a gente teve todo um processo. Então, a gente passou um período ali que não tinha turismo. A gente tinha uma reserva de emergência lá, que a gente falou, se tudo der errado, a gente tá com esse dinheiro aqui pra voltar. Só que a gente começou a mexer naquela reserva de emergência sem ter como voltar. Aí, a gente sempre teve essa cabeça de empreendedor, né? Aí, até mesmo, um belo dia a gente foi procurar trabalho em algum outro lugar que não fosse de turismo. Não podia trabalhar porque o nosso visto era pra turismo, né? E aí, voltando, era um dia de muito calor, já outubro lá, começa a fazer muito calor. A Tamiris falou, pô, vamos comprar isso aqui, que era algo que a gente costuma ver muito no Brasil aqui. Em alguns lugares, lá no Rio de Janeiro, a gente chama de sacolé. Aí, tem alguns lugares que chamam de Dudu, Din Din, eu não sei bem como é que chama. É geladinho. Geladinho, que é em São Paulo. Tamiris falou, ó, estão vendendo ali geladinho, vamos comprar porque tá muito quente. Ela comprou, experimentou, era muito ruim. É muito fraco. Nossa, péssimo, muito ruim. Aí, a Tamiris falou, cara, vamos fazer o geladinho do Brasil aqui, que vai ser um sucesso. Aí, Léo, pra mim, você sabe fazer? Eu falei, não, mas tem o YouTube. Já viu a mãe fazendo em casa alguma vez, nós férias. E aí, cara, a gente partiu pra onda do geladinho ali e na primeira remessa, né? A gente fez 50, vendeu, a gente tinha dois sócios, né? Que era uma comunidade de brasileiros onde a gente morava. Uma casa que morava um monte de brasileiro que trabalhava com turismo e tava todo mundo quebrado, parado. E aí, a gente vendeu na primeira remessa 50, e aí, no dia seguinte, a gente já fez 100. Compramos umas caixas a mais de isopor. Achamos o caminho de um cemitério. Que lá é cultural. Que a galera lá é cultural, né? Você ir pro cemitério, ficar lá tarde e tal. Ah, é? Visitar os entes, né? Mas dia normal, dia normal. Dia normal. É, geralmente fim de semana, assim. Fica muita gente no cemitério. Aí, a gente ia pra porta do cemitério. Aí, achamos as empresas. Aí, do nada, a gente falou, vamos vender na manifestação, por que não? E a gente foi pro meio da manifestação. Tem foto da gente vendendo na manifestação lá. E, enfim, o negócio deu tão certo que a gente voltou a ganhar mais do que eu ganhava como executivo aqui no Brasil vendendo geladinho. A gente fazia 500 por dia. Pegou a galera da casa, começou a colocar pra vender e comissionar eles. Parar no tanque de guerra. O bom do tanque de guerra é que ele era só depois das seis. Então, a gente respeitava o horário ali, tava tudo certo. Mais uma vez, né? A gente tava bem próximo da nossa casa vendendo isso a colégio. Cada um com o seu isopor. Aí, do nada, um carro normal. Com os vidros todos fechados, assim, abastecendo. Aí, sai uma mãozinha pra fora e chama a gente. Aí, beleza, né? Fui lá toda animada. Falei, mais uma venda. Aí, fui toda simpática, com pouquíssimo espanhol. Aí, olha lá, quando abaixou o vidro, era a PDI. Que é como se fosse a Polícia Federal aqui do Brasil. E aí, assim, a gente não podia estar vendendo alimentos porque a gente tinha visto pro turismo. Ah, entendi. E aí, na hora, oi, o que que tem e tal? Quais sabores? Aí, comprou, experimentou, agradeceu e tal. Nada aconteceu com a gente, assim. Mas o medo de que alguma coisa acontecesse naquela altura do campeonato, a gente não ia ter recurso nenhum pra reivindicar nada, né? O país é uma loucura. Mas aí, deu tudo certo. É, quando o aeroporto finalmente reabriu, a gente falou, pô, vamos comprar passagem. E isso já era dezembro, né? Final de dezembro ali. Aí, a gente pensou, pô, vamos comprar passagem de volta pro Brasil. A gente já sabe que a gente consegue dar certo aqui no Chile, né? Brasileiro é muito criativo, então, acaba sendo muito valorizado lá. A gente já sabe que consegue dar certo. A gente já tem uns sócios que são uma parceria de sucesso. A gente vai pro Brasil. Fica lá quatro meses. A gente leva a grana que a gente levou pra abrir uma loja física da loja de roupa de academia que a gente já tinha no digital. A gente voltou pro Brasil com essa grana. Começo de 2020 ali. Abrimos, na verdade, final de 2019 ainda, abrimos a loja de roupa de academia física. E o plano era ficar quatro meses treinando uma equipe pra ficar aqui gerenciando a loja enquanto a gente voltava pro Chile e abria um novo empreendimento lá. Beleza. Só que quando você conta quatro meses de dezembro ali... Pandemia. Pois é. Bateu em março ali quando foi decretada a pandemia de Covid-19. Ah, caramba. Nossa loja de roupa de academia fechou. A minha cidade fechou completamente. Não podia. Com o fechamento das academias de tudo, a gente parou de vender roupa e ali era a nossa única fonte de renda. O país fechou também. A gente não conseguia voltar pro Chile. Então, a gente se viu quebrado ali, né? Porque tinha que pagar as contas da loja, tinha que pagar funcionário que tava fechando e a galera tinha trabalhado um mês. Enfim, a gente ficou super negativo nessa época. E aí, foi aquela luta, né? Processo de pandemia. Eu sou professor de artes marciais, tive que voltar a dar aula de artes marciais no meio da pandemia. Então, era algo muito insalubre. Minha mãe idosa em casa. Então, tinha que chegar, tinha que ter muito cuidado. Até que quando chegou lá... A gente fez uns hambúrgueres no caminho. Pois é. A gente pegou aquela experiência que a gente tinha com hambúrguer artesanal. Aí falou, pô, artesanal não vai rolar que a galera tá quebrada, né? Mais um hambúrguer. Aí, a gente começou a fazer os hambúrgueres tradicionais mesmo, x-tú, essas coisas. E começamos a vender pra entregar. Aí, a gente entregava também. O delivery. E conciliava com o Léo dando as aulas pra tentar se manter. Aí, entrava um trocadinho. Mas, assim, nada que desse pra pagar as contas e resolver a vida. Pra sobreviver mesmo. Pra sobreviver. Que doideira, velho. Aí, a gente foi nesse processo até chegar ali... Acho que foi outubro, né? De 2020. Do nada, chegou uma mensagem do Wellington no meu celular. Você já conhecia o Wellington já? A gente conhecia o Wellington desde 2017. A gente trabalhou numa empresa de turismo junto com o Wellington, 2017, 2018. E aí, final de 2018, o projeto acabou ali, porque mudou o segmento, né? Chegou uma mensagem do Wellington. O Wellington não falava comigo há dois anos já. Ele mandou uma mensagem pra mim. Fala, mestre. Desse jeito. Fala, mestre. Pô, desculpa aí o período que a gente ficou sem contato. Enfim. Aí, e eu tinha... E lá, é engraçado, porque eu sou um cara muito ruim de rede social. Então, às vezes, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp pra mim. Eu olho a mensagem lá no WhatsApp. Na hora que eu vou responder, alguém me chama. Eu tenho TDAH também. Alguém me chama, eu esqueço da mensagem ali e esqueço de responder. E eu vi que com o Wellington aconteceu isso durante dois anos. E ele achou que eu tivesse ficado chateado com ele por algum motivo, porque eu não tinha respondido a mensagem. Então, ele entrou em contato pedindo desculpa. Eu falei, não, mestre. Mas, tipo, não tem nada. Eu só realmente esqueci de responder a mensagem. Foi uma situação engraçada. Mas, ele estava convidando a gente pra conhecer um projeto que ele estava estartando na casa dele, que estava dando muito certo pra ele na época. E que ele tinha pego um capital de investidor pra operar com esse projeto. E eu falei, Léo, a gente não pode. A gente não tem dinheiro pra nada. Eu já comecei, né? Porque eu achei que a gente tinha que investir alguma coisa pra começar. Eu falei, a gente não tem dinheiro. Zero dinheiro. Não tem possibilidade de a gente perder um real. Aí, eu falei, Tamires, a gente tá do jeito que tá. A gente não vai perder nada em ir lá conhecer e tal. E aí, a gente foi pra conhecer o projeto. E quando a gente chegou, o Wellington recebeu a gente muito bem lá, né? No quartinho, ainda pequenininho, que era super estreito. Cabia quatro pessoas. Pra um sair, todo mundo tinha que levantar. Pro pessoal poder sair e voltar. Enfim, era bem pequeno na época. E o Wellington mostrou o projeto lá nesse quartinho. E eu falei, cara, se isso que você tá me mostrando realmente dá certo, a gente vai ter muito que crescer junto daqui pra frente, porque isso vai mudar a história, a nossa história e a história de muita gente. E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar dentro do mercado de arbitragem e não parou mais. Isso no final de 2020? Isso no final de 2020. Caraca. E aí, agora vou falando agora na parte mais recente, né? Vocês trabalham com arbitragem. Pra galera que não conhece arbitragem, pra galera que não sabe o que é arbitragem, vocês podem passar de maneira didática. O que seria arbitragem dentro das após-esportivas? Porque a primeira vez que o Wellington veio, pra quem não sabe, o Wellington Vilela, que é um dos responsáveis pela Homebet, uma empresa totalmente dedicada à parte de arbitragem, e agora com novos projetos também. Então, sensacional o projeto que ele estartou e hoje coloca à frente no Brasil. A primeira vez que ele veio, o pessoal falou assim, o que é arbitragem? É apostar em juiz? O que é isso? A pessoa não sabia. Então, ainda tem um pouquinho de dúvidas. O que é arbitragem na visão do Léo e da Tamiris? Então, eu sou meio técnico pra falar sobre essas questões. A Tamiris é mais didática, né? Então, a minha explicação vai parecer um pouco mais técnica. Basicamente, arbitragem é quando você faz uma operação dentro do mercado esportivo ou uma aposta de forma imparcial. Por exemplo, eu sou flamenguista, né? Que pena, né? Pois é, tomamos uma do Palmeiras agora no começo, mas, enfim, o Mundial tá chegando aí, vamos ver o que vai rolar. Mas, assim, vamos lá. Ainda bem que eu sou botafoguense, não entro nessas discussões. Ninguém dá, né? Não dá, então. Mas é bom que você já não faz inimizade. É verdade. Aí, vamos lá. Vamos pegar esse gancho aí do Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Eu sou flamenguista, mas o que a gente faz é trabalhar de forma imparcial. Então, nesse jogo, existem três possíveis resultados, que é a vitória do Flamengo, a vitória do Palmeiras ou o empate, isso considerando o tempo regulamentar. Mesmo sendo flamenguista, eu não faria uma aposta somente no Flamengo. Eu faria uma aposta no Flamengo, outra aposta no Palmeiras e outra aposta a favor do empate ali, utilizando plataformas diferentes, né? E combinando matematicamente... As plataformas que você diz é caso de aposta diferentes. Exato. As casas de aposta diferentes. Combinando matematicamente essas operações de forma que, independente do resultado que desse, eu saísse com um lucro ali dentro do aporte total que eu coloquei. Então, em todas as operações que a gente faz, a gente faz com cobertura total, né? Se for uma operação, por exemplo, para acima de X escanteios e abaixo de X escanteios, a gente cobre todos os possíveis resultados. E, independente da quantidade de escanteios que bater ali, a gente vai ter um lucro. Dentro das operações de arbitragem, a gente não tem aquele lucro expressivo que, geralmente, uma pessoa que aposta de forma unilateral tem. Por exemplo, eu apostei na vitória do Palmeiras ali no resultado final e o Palmeiras venceu, então eu coloquei R$400,00, eu vou ter um lucro ali de... Sei lá, se a odd estava 2.0, eu vou ter um lucro de R$400,00 voltando. No nosso caso, isso não acontece. Geralmente, a gente ganha ali de 3% a 20% por operação. Só que a gente faz 30%, 50%, 60 operações por dia. E aí, no acumulado, a gente consegue ter uma lucratividade alavancada. Sensacional, sensacional. E na parte didática, Thamiris, o que é a arbitragem? Bom, acho que ele explicou bem direitinho. Foi até fácil, porque o Leonardo usa um vocabulário, às vezes, um pouco complexo. Mas, na verdade, foi até tranquilo de entender. A arbitragem chama atenção por isso, por ser seguro. Geralmente, as pessoas falam, você aposta? Eu falo, não aposta, porque eu não tenho o risco de perder. A gente trabalha combinando, realmente, os mercados. Então, faz com que seja extremamente seguro. Então, não precisa ter medo de perder. Às vezes, a pessoa chega para mim e fala, mas e se acontecer? Muitas pessoas falam do empate, né? Mas e se der empate? Não, tem outras possibilidades. A gente tem X2, que seria uma dupla hipótese. Tem a possibilidade de cobrir em handicaps, que daria um retorno no caso desse empate. Então, assim, é uma gama muito grande de mercados onde a gente pode trabalhar de forma 100% segura, né? E a Homebet, ela veio realmente para fazer com que os nossos alunos tenham todo o passo a passo. Eu fui uma pessoa que eu nunca tive um cadastro em casa esportiva antes da Homebet. Então, antes do Elton chamar a gente naquele quartinho lá para apresentar o projeto, eu não sabia o que era a casa esportiva. Não tinha conta na 365, nada. Não entendi absolutamente nada. E consegui desenvolver a habilidade de arbitrar, que eu acredito que, além de muito estudo, né? Você acaba desenvolvendo uma habilidade. E hoje a gente é extremamente lucrativo dentro do mercado. E é isso que a gente passa para os nossos alunos, tá? Muito interessante, assim, quando a gente visualiza que o nosso aluno está fazendo o mesmo percentual de lucro que a gente. Fala, cara, fiz 60% da banca. Falo, nossa, que legal, tipo... E é basicamente mais ou menos o que a gente faz. Então, a gente está conseguindo, né? Fazer com que outras pessoas também sejam lucrativas no mercado de forma segura, né? E eu queria saber de vocês o seguinte, porque muita gente também tem dúvida com relação a valores, né? Por exemplo, de banca e tudo mais. Porque, para fazer arbitragem, talvez eu esteja errado e vocês me corrijam. A gente não pode ter, por exemplo, 100 reais de banca. Não pode ter 50 reais de banca. Porque hoje, acredito eu que a grande maioria dos apostadores brasileiros começam com essa quantia em banca. Na opinião de vocês, quanto que uma pessoa precisa ter, em média, de banca para começar a operar em arbitragem? Bom, é sempre indicado começar com pelo menos mil reais. Mil reais. É, porque aí você consegue dividir entre as casas, né? Porque você vai ter que fazer, primeiramente, essa divisão de uma forma mais organizada e tudo isso a gente dá dentro do curso, né? Esse passo a passo. E aí, partindo do pressuposto que a gente vai entrar em plataforma diferente, automaticamente uma vence e a outra perde, né? Só que a que vence, ela vence com o valor que supre a perda na outra casa. Mas isso faz com que a gente fique com um déficit de saldo ali na casa. Então, a gente precisa ter um capital de giro para estar reabastecendo aquela casa e fazendo com que flua. E aí, quando você tem um valor menor do que mil reais, começa a ficar um pouco mais complexo, né? Mais trabalhoso, porque você precisa sacar das casas, né? É, tem esse problema também, né? É, tem que esperar a saque cair. Então, assim, mil reais é um valor que você consegue de forma tranquila e gerindo esse negócio. Logicamente, né? Existem casas onde você vai ter o seu valor mais para uma casa do que para outra. Aí, a gente tem também as casas mais indicadas para saque, algumas estratégias de transferir o saldo de uma casa para outra para que o aluno consiga ali ter o equilíbrio, né? Porque a arbitragem, você vai ter sempre que ter suas casas equilibradas. Não adianta você ter uma casa abastecida que você não vai conseguir fazer a arbitragem. E isso é muito louco também, porque, assim, na minha opinião, assim, eu já fui... Muita gente fala assim, ah, você está errado, sei lá o quê. Porque, cara, eu não vejo possibilidade de uma pessoa ter 100 reais de banca conseguir viver dessa banca. Uma pessoa ter 50 reais de banca conseguir viver dessa banca. Ah, o pessoal fala assim, ah, mas 50 reais é banca. É banca, é banca, mas não é para viver dela. Não tem como você, por exemplo, falar assim, ah, eu vou começar com 100 reais, daqui a um ano eu vou estar com 10 mil reais. Cara, é muito difícil. É muito difícil, porque você vai ter que... a sua exposição ao risco, ela vai ser tão gigante, isso não falando de arbitragem, falando num cenário normal, assim, comum, sem ser algo nichado com uma arbitragem. Cara, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, por isso que eu falo, gente, quer fazer o negócio dar certo? Você tem que separar um capital, você tem que separar, você tem que se programar. Quando você vai fazer uma viagem, você não se programa? Você não vai lá se programar para poder ter uma reserva, conhecer e tudo mais? É a mesma coisa dentro do mercado. E as pessoas não entendem isso, né, Léo? Pois é. Quando você trabalha com aposta unilateral ou até mesmo com arbitragem, você tem duas opções. Ou você está ali de forma recreativa ou você quer estar ali de forma profissional. Então, se você quer estar ali de forma profissional, você tem que ver aquilo como o seu negócio e todo negócio necessita de uma gestão para poder dar certo, né? A gente tem vários casos de pessoas que não tinha, por exemplo, o capital de mil reais para começar e ainda tem o valor do curso e tal. Hoje, a Homebatch, a gente expandiu de tal forma que a gente consegue dar recursos para essas pessoas alavancarem o capital antes mesmo de fazer o curso para poder criar uma banca ali através do nosso programa de afiliados, né? Hoje, a Homebatch é um curso ou um produto digital que entrega muito resultado, né? E isso faz com que a gente tenha uma aceitação do nosso produto dentro do mercado gigantesca. Então, muitas pessoas que chegam na Homebatch hoje que querem fazer o curso, elas chegam através de programa de afiliado, elas utilizam a plataforma de afiliados para poder rentabilizar e depois de rentabilizar, elas pagam pelo curso, montam a banca dela. Então, hoje, a Homebatch, eu costumo dizer, a gente saiu de uma LTDA para se tornar uma corp, né? A gente tem a parte ali onde a pessoa pode ser um afiliado, pode lucrar. A gente tem a parte onde a pessoa... Ah, eu tenho o problema inverso. Eu estou com muita grana e eu não tenho onde investir essa grana. Cara, hoje a gente tem o programa de franquias da Homebatch. A Homebatch é uma empresa que nos seus primeiros oito meses de curso fez o seu primeiro milhão. Então, é um produto, um segmento muito forte para se investir dentro de uma empresa que já está dando certo desde 2020. Então, a gente se preocupa muito com isso. A galera que tem menor capital, é possível fazer um outro produto dentro da Homebatch como 100% Win, que é um produto de arbitragem que utiliza as bonificações das casas para poder fazer alavancagem. A galera que já faz 100% Win, já faz arbitragem. A gente tem o Mr. FIFA, que é um produto de alavancagem. A gente aconselha a galera a pegar 10% do lucro ali para poder fazer alavancagem dentro do Mr. FIFA, que é um projeto de aposta unilateral, mas que no ano passado teve 1.600% dentro de 12 meses. Mas é no Sporting FIFA mesmo? Sim. De FIFA mesmo? Isso, no eSports. Só esse mês já passou de 100%. Só esse mês já passou de 100%. A atividade é monstra. Sensacional. Então a gente montou esse ecossistema justamente para conseguir abraçar todo mundo, né? Porque a gente vê com o seguinte olhar. Quando o Wellington começou, quando o Douglas começou, eles estavam numa situação totalmente adversa. Quando eles convidaram a gente, eles tinham saído um pouquinho daquela situação adversa e começaram a tirar a gente dessa situação adversa. Então a gente vem do educacional, né? A gente sempre teve essa preocupação com os nossos alunos. Cara, a gente tem histórias sensacionais dentro da Homebatch. A gente tem desde o cara que já fazia trade no mercado financeiro, que já tinha uma experiência com operações financeiras, até o cara que era artista circense e que ganhava 200, 300 reais ali por mês quando tinha. E quando chega numa aula guiada ao vivo lá com a gente, ele abre o áudio lá para falar cara, eu queria agradecer muito a Homebatch, agradecer muito a vocês, porque hoje foi a primeira vez que eu consegui fazer a minha compra do mês com o mercado de arbitragem, isso graças à Homebatch. Isso é muito gratificante, né? Cara, é demais. Eu acho que é isso que dá gás para a gente continuar aí, porque o processo é pesado, né? Não é fácil você criar um projeto onde tem essa segurança toda. Você tem que testar as casas, você tem que colocar a grana na frente, você perde muito capital como empresa, assim, para poder testar. Mas quando chega esse feedback dos nossos alunos, é algo que é surreal. O México, a gente, assim, de forma emocional, né? Hoje a gente tem uma relação emocional muito grande com a Homebatch e é isso que dá gás para a gente continuar fazendo. Isso é muito bacana. E falando agora com relação às adversidades dentro do mercado de arbitragem, a gente sabe que existem alguns gargalos ali com relação também à limitação, à questão de casas e tudo mais. Quais são, na opinião de vocês, os principais gargalos que tem na arbitragem e como é que é possível dentro da Homebatch isso ser sanado ou vocês estão estudando para que possa sanar esses gargalos? Rota Miris. Bom, acho que o principal gargalo que a galera costuma dizer é a questão da limitação, né? Limitação mesmo. Que existem algumas casas que elas são recreativas e por isso elas gostam ou não preferem, né? Apostadores amadores, né? Então, elas têm uma estratégia ali para que o apostador realmente vá perder na casa. Quando você começa a ser muito lucrativo e a arbitragem, ela tem muito disso que você não tem muito como medir a mão, né? Às vezes você acaba ganhando mais de uma casa e aí você sofre algumas limitações. É uma... Acho que a grande sacada da Homebatch é nós termos já casas que são permanentes, são casas que não limitam, né? Então, a gente tem aí Betfair, Pinnacle, né? Dentre outras casas que dão segurança para os nossos alunos de ter a operação. Já foram testadas dentro da Homebatch. Já foram testadas, né? A Pinnacle é a nossa parceira, né? E, assim, acaba que essas casas elas te dão segurança de que você não vai ficar sem operação. Mas, para que você possa ter um volume diário ali de operação, né? A gente fala de 30 operações por dia, 40 operações por dia, você vai acabar precisando das casas que nós chamamos de casas passageiras, né? Que são essas casas recreativas. E aí, hoje nós temos vários produtos que fazem com que essas casas durem mais, né? Não falando... Não vai limitar, né? Não pode acontecer. Vai acontecer. A vida útil vai ser um pouco maior. Sim, só que a gente consegue prolongar um pouco a vida útil das casas. E, hoje, como a gente tem uma gama grande de casas chanceladas pela Homebatch, então, são casas testadas, realmente seguras, né? A gente faz toda a parte de documentação, utilização da casa, saque, para ver se realmente a casa funciona. Depois que a gente testa a casa, vê que ela realmente funciona, a gente passa para os nossos alunos. Então, como a gente tem uma gama grande de casas, a gente consegue fazer com que eles mantêm essa rotatividade, né? Então, ele consegue ser lucrativo por muito tempo, né? Dentro do mercado. E aí, por exemplo, eu e o Léo, a gente utilizou as minhas casas, né? E depois a gente utilizou as casas do Léo. Você fala no cadastro, no seu CPF, e depois dele. No meu CPF, e depois no dele. Para que a gente pudesse ter mais tempo, realmente, na utilização dessas casas. E, hoje, a gente tem até estratégias aí que fazem, sei lá, uma casa passageira que durava um mês, durar cinco, seis. Hoje, a gente tem, realmente uma esteira. Então, a gente passa por dentro de todos os produtos que hoje a Home Best tem, como 100% In, o próprio Ao Vivo, né? Que veio agora da mentoria de milhões, fazendo com que a casa seja aquecida a ponto dela durar bastante. Então, a gente tem aí, sei lá, não sei se pode falar o nome desse caso. Pode, pode, claro que pode. Mas a gente tem aí uma Betano aí que antigamente duraria um mês, um mês e meio, durando seis meses, sete meses com a gente. E uma coisa que eu acredito que vocês devem ter de perguntas e de questionamentos. Assim, quando eu conheci o mercado de arbitragem, eu falei, cara, será que é possível? Porque assim, não tem como ter algo, uma segurança dentro de uma renda variável. Como é que a gente consegue ter uma segurança dentro de renda variável? As pessoas que, isso pode ter questionamentos aqui nos comentários, vocês estão falando de uma metodologia que ela é sustentável dentro de uma renda variável. Como é que vocês conseguem lidar com uma sensação ou uma ideia do público que não é possível ser seguro dentro de um mercado de renda variável? Como é que vocês lidam com essa situação e como é que vocês conseguem absorver essa questão? Porque eu acho que vocês devem receber alguns questionamentos sobre isso, né? Sim, a galera tem essa crença da questão da segurança. Eu costumo falar isso sempre nas minhas palestras. A gente conseguiu reunir duas coisas que todo brasileiro gostaria muito de ter. que é o poder de alavancagem de uma renda variável com a segurança de uma renda fixa, né? E isso a gente conseguiu reunir dentro da Homebatch. E aí, a crença das pessoas ela vai mudando conforme o processo vai acontecendo. A gente tem até o caso de um amigo nosso que é uma história até um tanto quanto engraçada porque ele é muito amigo mesmo. Amigão, amigão. Amigão de viajar junto, de toda viagem que a gente faz ele está junto. Então, como funcionava a crença dele? Ele era muito nosso amigo. A gente começou a fazer o processo. A gente estava com muita dívida na época. E a gente começou a utilizar a grana que a gente estava ganhando ali a lucratividade para pagar as nossas contas pagar as nossas dívidas apagar todos os incêndios possíveis. E aí, a partir do momento que a gente estava pagando os incêndios ali a gente falava com ele cara, faz, o negócio está dando certo. Faz, cara, conhece. Vem cá, estuda um pouquinho as plataformas, conhece o curso, vamos num evento com a gente para você conhecer melhor, vamos conhecer o escritório. E aí, mesmo que meio que tinha essa descrença no processo ainda. Até o momento que a gente comprou um carro. Com arbitragem. Com arbitragem. Tudo com arbitragem. Pois é. E a gente não tinha a pretensão de comprar um carro. A gente fala muito sobre a crença das pessoas com relação a isso. Porque a gente tinha um carrinho antigo. A gente tinha. É, que carro a gente tinha. A gente tinha uma EcoSport que... Deu PT no motor. Aquela maravilha. A gente teve que comprar um motor zero, vem em São Paulo buscar e aí deu problema de novo. EcoSport ainda... A gente ainda tem, na verdade. Ela está parada lá no Kittos. Ela está lá. Nosso troféu. Então, a gente tinha EcoSport lá, ficou parada. Só que aí a gente descobriu um câncer na minha mãe. E aí a gente precisava fazer esse translado dela para o hospital e tal. Eu falei, cara, vamos comprar um carro. E aí a gente teve o conforto de pegar o dinheiro da nossa banca e comprar um carro já quitado, né? A gente comprou um carro... Teve a preocupação de comprar um carro que não fosse um carro popular para não ter perda de valor de mercado muito rápido. Então, a gente comprou um SUV com... Foi um carro legal, cara. Bacana. Foi um carro interessante. E aí, esse nosso amigo começava a passar na frente da nossa casa e via aquele carro lá parado todo dia. Eu falei, cara, que carro é esse? De onde sai esse carro? E aí um belo dia ele foi visitar a gente e ele falou, cara, me mostra. E aí eu fui no escritório que a gente montou lá em casa, mostrei para ele como é que funcionava a operação e tal. Ele falou, cara, eu vou comprar o curso. Beleza. E nesse dia eu falei, toma aí a chave do carro. Vai dirigindo, vou levar você em casa, mas você vai dirigindo o carro. Ele abriu o teto do carro e tal. Beleza. E ele teve a sensação de estar dentro do carro. Ele comprou o curso e aí com um mês de operação ele já estava dobrando a banca dele. E o legal dele é que ele estava construindo, né? Ele falou, ó, tenho 14 mil guardado, mas não vou usar, vou usar só 2 mil reais porque não posso perder nada e tal, não sei o que, estou construindo, né? Aí eu falei, beleza, começa com dois, mas assim, eu não dou um mês para você estar com o seu dinheiro todo. Aí ele jogou o dinheiro todo dentro da banca. Aí ele mandou uma mensagem falando, cara, estou catando o dinheiro do débito da galera aqui de casa, pedindo para todo mundo fazer pix para eu colocar dentro da banca, porque quanto mais você tem, automaticamente, né, como você ganha em percentual. maior, né, o seu lucro. E aí ele confessou para a gente, encontrou a gente na rua um tempinho depois e falou, cara, e aí ele, muito engraçado que ele falou, não, dá certo mesmo e tal, tá muito legal, aprendi muito, vocês são demais e tal, mas eu queria contar uma coisa para vocês que eu como amigo me sinto muito mal. Aí eu, tipo, gente, ah, fala, meio que já sabendo, né? Aí ele falou assim, cara, eu só comprei o curso por conta do carro. Sério? Ele falou, eu me senti mal se eu não contasse para vocês. Eu falei, cara, mas eu já imaginava, né, que foi muito perto, assim, próximo, a gente comprou o carro em seguida, ele comprou o curso. E hoje ele é super feliz com a arbitragem. Ele ganha, acho que, três vezes o salário dele na empresa que ele trabalha há cinco anos. Caraca. Mas, assim, e essa questão da crença, infelizmente, ela funciona muito assim, né? As pessoas vêm quando ela vê você tendo resultado. Aí, recentemente, a gente se mudou da nossa cidade para o Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro no Rio de Janeiro um pouco mais prestigiado. A gente se mudou porque a gente tinha necessidade de estar próximo do escritório da Homebatch, né? Com todos os projetos acontecendo, a gente precisou estar mais próximo. Mas é o que as pessoas veem como... Infelizmente, as pessoas veem o material como sucesso, né? Mas, para quem já é do mercado financeiro, a crença já é diferente, né? A gente tem aluno lá de Fortaleza que esteve na mentoria com a gente, que já trabalha com o mercado financeiro há muito tempo, que ele foi conhecer o projeto, viu o processo, como funcionava, a gente apresentou uma operação e ele falou, ó, de fato funciona, então vou comprar o produto de vocês e ele está lá com o escritório dele em Fortaleza, operando firme, operando bem. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a crença vem por um lado ou pelo outro, né? Ou a pessoa vai acreditar pelo fato de já ter um conhecimento no mercado financeiro ou ela vai acreditar por ver o crescimento das outras pessoas e não querer ficar para trás. Tem aquela frase que diz, né? Que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado, né? Então, a pessoa... Se você tem resultado, velho, você é gênio. Se você não tem resultado, você é louco. Pô, você é louco você fazendo esse negócio, nada a ver. Então, as pessoas... Eu acho que, principalmente no Brasil, eu acho que a população ela é meio carente, né? De, pô, parece que se você tiver sucesso, você está, sabe, ferindo algumas coisas, você está fazendo algumas coisas... Então, a gente está dentro do mercado de investimentos esportivos, parece que a gente está conseguindo tirar um pouquinho, limpar essa questão de crença, né? Que nem o Léo falou com relação à pessoa olhar para o mercado, talvez ver os seus resultados para depois querer fazer. Então, é meio que um ciclo que é natural, mas eu acho que está meio que tirando isso, né? Qualquer opinião de vocês sobre isso, a questão de... Sim. Não, eu acho que sim. Assim, eu acho que um pouco culpa nossa mesmo. Sim. Digo, como acaba que a gente coloca muito a parte financeira na frente, né? Então, você vê a galera de Camaro, a galera de Mansão, e aí, eles acham que para você ter um sucesso, você necessita daquilo. Só que assim, o que é sucesso, né? O Léo estava falando a respeito de um aluno nosso que falou que conseguiu fazer a compra do mês. Às vezes, o sucesso dele é esse. Exatamente. Às vezes, o sucesso é pagar um plano de saúde para uma filha, às vezes, o sucesso é dar uma faculdade, uma escola para um filho. Às vezes, o sucesso é fazer uma viagem. O cara trabalha ali para caramba, não consegue viajar, faz como uma renda extra para poder viajar com a família. Então, assim, o sucesso, ele é muito distinto de uma pessoa para outra, né? E a gente consegue olhar isso hoje nos nossos alunos. Tem mais de 1.800 alunos hoje. Então, assim, a gente consegue ver várias histórias de sucesso. Talvez um sucesso diferente do outro, né? Ah, e o cara, às vezes, não ganha 10 mil, não ganha 20 mil. Na mentoria, a gente estava lá com uma galerinha que faturava por aí por mês. 20, 30 mil reais era o normal para eles. Só que temos alunos ali que ganha 2, 5 mil, né? A gente tinha um aluno nosso que a esposa dele trabalha no Corpo de Bombeiros e ele ficava com as filhas em casa. E aí ele tentava várias coisas para poder conseguir trabalhar, porque como ele cuidava da educação delas, né? Ele ficava com um espaço um pouco, um tempo um pouco limitado. E aí ele conseguiu, na arbitragem, conciliar a criação das filhas. Então, muitas aulas de guiados que a gente fazia, ele abriu o áudio para fazer uma pergunta, estava andando, a gente ouvia as menininhas falando que ele estava levando para a escola e conseguia fazer as operações. Então, para ele, é o sucesso dele. A esposa está trabalhando, ele está trabalhando de casa, pode cuidar das filhas. Então, eu acho que a gente precisa ampliar o nosso olhar e não pegar aquilo que é o objetivo final de vida para a gente como o sucesso, né? Exatamente. Hoje a gente tem sucesso no mercado, muito sucesso no mercado. Hoje a nossa vida, né? Ela é feita toda em cima das nossas operações. E muita gente acha assim, ah, vocês ganham dinheiro por conta da empresa, vocês ganham dinheiro por conta do curso, vocês ganham dinheiro por conta das aulas. Não, a gente ganha dinheiro da operação, assim. A nossa renda, acho que 90% da nossa renda é a operação. É sentar lá na frente do computador e operar oito horas por dia, né? Às vezes dez horas por dia, depende da nossa meta. E depende da loucura também de compromisso que a gente está tendo. mas para quem quer, assim, por exemplo, uma renda extra, duas horas do dia já dá. Porque eu falei oito horas, falei, poxa, a galera vai achar que tem que fazer tudo isso de horas por dia para ter resultado. Não, duas horinhas ali já dá. Então, assim, é muito analisar realmente a questão de sucesso, né? O sucesso, ele é individual, né? Igual você falou também com relação a curso, essas coisas. Galera, você tem que entender porque, assim, as apostas corretivas, elas têm várias vertentes dentro do cenário. Então, você pode ganhar dinheiro com várias situações, né? Por exemplo, assim, ah, porque vende curso. Cara, tipo assim, eu acho muito bacana quando vem um pessoal aqui que tem um produto para oferecer, quando tem uma mentoria, quando tem algo para oferecer que é pago. Por quê? Porque, assim, primeiro que as pessoas não valorizam o que é de graça. Isso é comprovado, tá? Eu tenho esses dias, eu liberei um e-book, assim, completasso com tudo. E, assim, as pessoas baixavam um e-book e me perguntavam coisas que tinham no e-book. Então, assim, a pessoa nem leu cursos também de gente que falam assim, pô, eu fiz um curso gratuito aqui, 30% das pessoas finalizam um curso gratuito. Então, assim, as pessoas têm que valorizar algo que é pago e outra. Tem outras vertentes dentro do mercado. Pô, se a pessoa assim, ah, quer vender, faça algo e coloque para vender para ver se é fácil, para ver como é que é difícil você dar a cara a tapa se você está ali dentro do mercado, você está inserido dentro de um mercado onde muitas vezes é taxado como um mercado submundo, né? Os picaretas, isso e aquilo. Mas não, as pessoas dizem, ah, é muito fácil criticar estando do outro lado, né? Mas quando a gente está dentro do inserido, a gente sabe como é que é difícil, como a gente rala, como a gente faz tudo para que a gente possa dar certo e tem os percalços, né? A gente não vai acertar em tudo e a gente não vai errar em tudo. E é ali que a gente mede o nosso nível de crescimento dentro do mercado, não é verdade? Sim. Exato. A gente tem muito esse ferimento também, né? Na população. Porque não só dentro do nosso segmento, durante muito tempo, muita gente vendeu ilusão. Exatamente. A gente estava falando, cara, a galera anda de Camaro, a galera anda de carro esportivo e tal, e a galera mira naquele carro esportivo ali. Só que a galera por trás ali, eles estão vendendo uma ilusão que é algum projeto que não existe e que eles estão dependendo de um volume de pessoas entrando ali e passando pelo produto deles para que eles possam rentabilizar e de fato começar a construir algo, né? Então, essa ilusão machucou muito as pessoas, né? A gente tem diversos alunos que vieram de outro segmento de mercado que vieram totalmente machucados, feridos e que hoje dão graças a Deus por ter encontrado dentro do mercado esportivo um viés que realmente é produtivo para eles. Então, a gente lida com uma população, né? A população brasileira que é um povo extremamente aguerrido, cara. A gente já viveu fora, a gente teve essa experiência de ter vivido fora, de ter viajado para fora, de ter conhecido culturas diferentes e quando a gente olha para o Brasil a gente vê uma população com potencial para ganhar o mundo, cara. Só que realmente a galera é muito machucada com isso. Então, hoje a gente tem esse desafio de quebrar o paradigma de que realmente existe algo que pode atingir qualquer classe social, né? a partir do momento que a pessoa tem essa vontade de estudar, tem essa vontade de evoluir, porque na HomeBet a gente sempre fala isso, a gente não está aqui para te entregar facilidade, a gente não está aqui para te entregar algo que vai acontecer num passe de mágica na sua vida. Você tem que começar a estudar, você tem que conhecer o mercado e você tem que permanecer no processo de estudo, porque se você não permanecer no processo de estudo também você fica obsoleto no mercado e fatalmente você vai deixar de ser lucrativo. Exatamente, exatamente. Eu queria saber de vocês o seguinte, na opinião de cada um, o que foi a maior mudança, a maior mudança de impacto que teve quando vocês começaram no mercado para hoje? Qual foi a maior mudança na opinião de vocês? Cara, eu acho que a gente há muito tempo vem buscando, a gente tem um propósito muito forte de ajudar as pessoas, enfim, nós somos cristãos e tem muito esse paradigma também dos cristãos com relação a mercado esportivo que o pessoal está apostando, é pecado e tal e a gente teve oportunidade de ir no último evento no Arena Bet Rio que a gente teve lá nesse mês de janeiro a gente ter o pastor, o nosso pastor no evento. Ah é? E ontem a gente estava no culto na igreja e ele falou gente, procurem Leonardo Tamires porque vocês não têm noção da transformação que eles estão causando na vida das pessoas, porque ele teve oportunidade de ver aluno dando, nos histórias vencedoras, você teve no primeiro Arena Bet Rio lá, teve oportunidade de conhecer a história do Jefinho que vendia pastel, hoje vive de arbitragem, a Diana que era uma professora que fazia, passava mais horas dentro do ônibus do que propriamente dando aula e hoje está no mercado de arbitragem também rentabilizando bastante. Então, eu acho que a principal transformação que a gente teve é que a gente batalhou durante muitos anos para conseguir uma ferramenta para ajudar pessoas e hoje a gente tem essa ferramenta e está de fato conseguindo alcançar essas pessoas, ajudar essas pessoas e fazer com que essas pessoas tenham ferramenta para ajudar as pessoas também. Sensacional, sensacional. E falando, é até uma curiosidade que eu vejo bastante as pessoas falando sobre isso e aproveitando o gancho, obviamente, se vocês quiserem falar, mas com relação a por que é falado que tipo, apostar é pecado, por que colocaram isso, que é pulverizado isso, na opinião de vocês, que vocês são cristãos? Vocês podem falar melhor do que eu falando sobre isso? Então, cara, para ser bem sintético, a Bíblia fala muito sobre a questão dos vícios. Então, na verdade, eu acho que é uma forma, um olhar que as pessoas veem que naturalmente se você aposta, você é viciado. Generaliza. Generaliza. Entendi. Assim como naturalmente se você bebe uma bebida alcoólica, você é viciado, mas isso é uma visão meio que, enfim, individual e distorcida, às vezes, do que está escrito lá. Por exemplo, com relação a bebida alcoólica, na Bíblia está escrito bebei-vos e não embebedai-vos. Então, você, não necessariamente, se você bebe, você está em pecado, mas se você se embebeda, se você deixa o seu corpo se entorpecer e ficar embriagado, aí sim você está ali num processo que não é muito legal, porque você perde o controle da sua consciência, então isso não é legal para ninguém. Então, é por essa questão, mais da questão do vício, mas aí eu costumo brincar até dentro da igreja mesmo. Cara, eu vou parar com esse negócio, lá na igreja tem muita rifa, para ajudar um determinado grupo, um determinado propósito. E eu falo, cara, tem como fazer a aposta fechada, aí tem como cercar dos dois lados a rifa, porque eu nunca ganhei nesse negócio aqui. Então, se tiver uma forma... A gente corre mais risco lá. Exato, se tiver uma forma de arbitrar aqui, eu acho que vai ser melhor para mim para correr menos risco. A gente está procurando dessa forma ainda. Sensacional. Então, galera, a aposta não é pecado desde que não seja vício, né? Exato. Se não é um vício, né? Exato. A gente teve essa dúvida que foi levantada há um tempo atrás, falando sobre isso e tudo mais. E é bom ter pessoas estando dentro dos dois lados, da parte cristã e dentro do mercado, para poder explicar para a galera, para tirar essa visão exacerbada sobre isso, né, Tamir? Isso é muito... A gente tem que procurar entender, né? Porque, como cristão, às vezes a gente passa por alguns perrengues que não necessariamente a gente precisava passar por conta da religiosidade, né? E a gente precisa entender realmente. No nosso caso, geralmente a gente ainda tenta explicar, né, que a arbitragem, ela não tem risco e ainda tenta ir por esse caminho. Mas, uma vez, eu lembro que uma moça da nossa igreja falou não comenta com meu filho que você faz isso, pelo amor de Deus, se ele vai querer fazer. E eu pensando, é, mas qual o problema, né? é novo, com a mente fresca, é, muito envolvido com tecnologia, então, provavelmente seria uma boa para ele. E as pessoas têm esse paradigma. Eu, até, é, com relação aí, não à parte religiosa, né, mas, acho que com a mentalidade que o brasileiro tem, eu tinha muito paradigma com isso. Eu falava, cara, como que... Até pouco tempo eu tinha isso comigo. Eu falava, cara, eu sento aqui e, às vezes, eu faço mais que um médico num mês. E como que eu faço isso? E, assim, é, colocando a minha profissão em AD, ele, ele ajuda muito mais pessoas do que eu. E aí, pesava aquilo para mim. Era como se fosse um julgo, realmente. Falava, nossa, tipo, que ruim, né? Mas, ao longo do tempo, a gente foi entendendo, né? A transformação que a gente faz na vida das outras pessoas, né? E eu acho que o que o Léo falou faz muito sentido e acho que é o que acaba brotando no coração de todo mundo que faz parte hoje da Homebete, é isso. Eu acho que você também deve ter muito esse sentimento de você poder levar uma ferramenta diferente daquilo que hoje o mercado tradicional traz, né? Então, você poder... Hoje, por exemplo, eu não terminei minha faculdade, mas mesmo que eu tivesse terminado, eu não ganharia tão bem quanto eu ganho, né? Eu tenho formação técnica, nunca trabalhei na área. Então, assim, acho que a gente começa a tirar dessa forma engessada que a gente pensa sobre sucesso e sobre dar certo na vida e começa a pensar de outras formas. Minha mãe mesmo, né? Porque antes ela falava, ah, fazer uma faculdade, sonhava que você fizesse direito e tal. Tinha todos esses paradigmas e hoje não tenho faculdade. Ela fala, não, minha filha trabalha com mercado esportivo. Ah, é? Aí ela já começa hoje, né? Mas antes, quando eu falava para minha mãe e mãe, dá licença que eu vou operar. Ela vai operar o quê, gente? Vai operar quem, mulher? Quem é? Desesperada. Hoje já entende um pouquinho mais, né? E também, assim, a questão das pessoas entenderem como um trabalho. Exatamente, né? Eu passava muito por isso. Minha mãe falava assim, filha, o que você vai fazer segunda de manhã? Eu falava, vou operar. Aí ela falava, não, não precisava ir no mercado. Eu falava, tá, mãe, pode ser, tipo, outro horário, que de manhã, pelo menos para a arbitragem, é excelente, né? E aí eu falava, pode ser outro horário e tal. Então, não olha como um trabalho. Exatamente. É muito aquela questão de quando você está lendo o livro que você está à toa, né? Está lendo um livro, a pessoa fala, já que você está à toa, me ajuda. É isso que acontece com a gente operando. Minha mãe, até recentemente, às vezes ela vai lá em casa, daí ela fala assim, você vai trabalhar hoje? Mãe, eu trabalho todo dia. É, mãe, não, que eu vou na sua casa. Não, pode vir, mas você vai trabalhar? Não, eu trabalho todos os dias. Você vai trabalhar hoje? Aham. Aí ela fala, aí eu falo, não, eu trabalho. Não, mas trabalhar é, tipo, ir para algum lugar. É, aham. Associa trabalhar com você pegar uma condução, né? Um transporte público, ir até um lugar, passar sete, oito horas e voltar. Então, você vê como é que... É muito louco ainda a visão das pessoas sobre esse mercado e a gente convive isso diretamente na nossa família, né? Muito louco isso, né, Léo? Pois é, a minha mãe tinha muito essa questão também, né? Porque, às vezes, a gente ficava operando, a gente começou a nossa operação dentro do quarto, né? Colocou uma mesinha lá, montou os nossos computadores, com capital emprestado, com computadores emprestados quando a gente começou. Obrigado, Wellington. Obrigada, Douglas. Obrigado, Wellington. Obrigado, Douglas. Porque também rolou esse lance, né? A gente não tinha capital quando a gente começou para ter uma banca particular e o Wellington e o Douglas emprestaram capital e emprestaram equipamento para a gente começar. Então, a gente deve muito a esses caras. Paguei ele depois de um ano que eles me deram essa possibilidade. Sem juros. Pedi uma grana emprestada para ele ali também. É, esse é o troco, né? Porque de vez em quando ele está dando no nosso carro e ele faz vídeo assim, ó, galera, vocês precisaram de dinheiro emprestado, pede a Tamiz e o Léo. Então, é o troco. Mas, assim, a gente trabalhava dentro do quarto e minha mãe batia lá na porta e falava, Léo, você pode fazer um negócio que eu falava, mãe, estou trabalhando, tem como só te esperar um pouquinho. E aí, no meio de uma operação, né? No meio de uma operação. E aquele momento ali de concentração total. E ela não entendia isso. Ela foi começar a entender isso quando a gente saiu do quarto e a gente pegou um outro compadre da casa e montou um escritório com plotagem da Homebatch dentro do escritório para a gente fazer vídeo e tal. E aí, quando a gente montou o escritório, aí as pessoas já chegavam em casa e era outro ritmo. O pessoal chegava e falava, a gente está no escritório, estão trabalhando lá. Então, fica quietinho, segura a onda. E aí, passa a vir mais como trabalho. Mas, realmente, é outro paradigma também, né? Essa menina da igreja, ela chegou e falou, ó, se vocês fazem isso, não fala com o meu filho sobre isso não, porque ele pode achar que ele pode trabalhar com isso. Pode ganhar dinheiro com isso. Pode ganhar dinheiro com isso. Mas pode. Mas é um trabalho, entendeu? É um trabalho. É diferente de muita coisa que todo mundo viu até hoje. Mas é, de fato, o que muita gente está se profissionalizando hoje, né? Graças a muitas pessoas que estão no mercado, que estão fazendo um trabalho muito sério, a gente está conseguindo fazer com que muitas pessoas saíssem, né? Saíssem dessa roda dos ratos aí. E para quem leu Pai Rico, Pai Pobre vai entender o que eu estou falando, que é excelente. A galera saiu dessa roda dos ratos aí que estava correndo há anos dentro dessa roda e está começando a alavancar, cara. A gente teve no último evento, a história de sucesso do último evento foi super impactante porque é um cara que tem oito meses de homebatch. E aí a última pergunta que a Tamiris fez para esse cara foi para você o investimento valeu a pena? Ele falou, cara, eu tenho oito meses de homebatch, parcelei o curso em 12 vezes, pago R$87,00 por mês e fiz R$170,00 até agora. E ainda estou pagando lá meu cartão. Então eu acho que valeu muito a pena. Então realmente a gente está tirando essa galera da roda dos ratos. Eu acho que é propósito absurdo, assim. Sensacional. Quando a galera fala assim, ah, limitação ou algum percalço que o mercado tem, né? Como qualquer outro mercado. Aí eu falo, de frente para o nosso trabalho, né? A gente trabalha em um prédio, em frente fica uma estação do BRT. E o BRT no Rio de Janeiro, eu não sei como é aqui, mas lá é loucura. Lá é, se dá 100, tem 180. Ah, é? É loucura. É cheio, gente na porta, pendurada, assim, uma situação passa, é desumana até. E aí eu sempre penso nisso. Toda vez que alguém reclama de alguma coisa, eu falo, cara, olha lá embaixo, olha essa loucura que a galera passa todo dia. Então, assim, eu acho que a gente escolhe as guerras que a gente quer viver, sabe? Hoje a gente tem alguns problemas operacionais, na verdade, gargalos, né? Que todos eles a gente já tem alguma solução. Alguns gargalos operacionais que a gente precisa se adaptar. Mas qual é a adaptação que você quer fazer na sua vida? Você quer continuar trabalhando o mês inteiro para ganhar 1.200 reais no mês? Enfrentar todo dia a condução, às vezes demorar 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho. Não é o que eu quero para mim e para a minha família. Então, eu prefiro, né? E estar me atualizando dentro do mercado, estar resolvendo esses problemas que aparecem, do que ter que enfrentar esse problema lá fora. Então, assim, é muito da guerra realmente, sabe? E hoje a gente vê que os nossos alunos, muita gente deixou de ser Uber. Ah, era Uber, trabalhava aí 12 horas, 16 horas por dia. Hoje estou na Homebet, tipo, faço minha meta ali 3, 4 horas. Porque às vezes a meta do cara é 200, 300 reais no dia, né? Que já é algo fantástico, se a gente for colocar aí na conta do que o brasileiro... Na média, né? A média que o brasileiro ganha, né? Já é algo fantástico. Mas, assim, às vezes a meta do cara nem é grande. Então, duas horinhas ali na frente do computador, ele resolve a vida dele, vai curtir com a família, tem uma galera que estuda, né? Tem operador lá que faz odontologia, então consegue se dedicar. E, assim, a gente tem várias histórias diferentes onde as pessoas conseguem realmente conciliar, né? Tudo isso. Sensacional. E eu queria saber de vocês também o seguinte, para a pessoa poder dar certo no mercado, seja ele dentro da arbitragem, seja ele dentro do mercado em si, quais são as principais características que essas pessoas precisam ter para poder fazer o mercado dar certo na vida delas? Na opinião de vocês. Bom, acho que foco, persistência, porque, em primeiro momento, o Léo costuma falar muito isso, que é como se fosse um novo idioma. É algo que você nunca viu, então você começa a aprender como se fosse um novo idioma, você tem que se adaptar. Então, ter persistência ali para aprender realmente, né? E eu acho que ser uma pessoa estudiosa, então você tem que continuar ali em constante estudo, porque o mercado muda de uma hora para a outra, e a gente precisa se adaptar, né? Precisa rever casa, rever mercado, ler regra de casa, então, assim, é constante, não adianta achar que fez o curso e nunca mais vai precisar pegar atualizações. Até agora, a gente está com uma atualização do próprio curso, que a gente está vindo com o Homebatch 2.0, com todas as atualizações de casa, de regras, porque precisa dessa reciclagem. Então, acredito que essas são as principais características que alguém tem que ter para ter sucesso. Agora, de resto de grana, classe social, cara, não tem isso. Você consegue se adaptar. Eu acho que a essas características aí, eu só adicionaria paciência também, porque, às vezes, você começa com pouco capital, né? Vamos supor, começa com R$1.000. R$1.000 no primeiro mês dá para dobrar a banca. Cara, 100% de lucro numa operação no mercado financeiro é surreal, né? Por mês. Em pouquíssimos lugares você vai conseguir ver isso de forma segura. E aí, às vezes, tem aquele aluno que fala, cara, lucrei aqui 100% no mês e agora eu estou vendo aqui uma forma de alavancar isso ainda mais rápido aqui no mercado. E eu já tive aluno amigo, próximo, que fez isso. Cara, vou colocar aqui para alavancar o capital mais rápido. Flamengo e Chapecoense em 2021. O cara chegou e falou, cara, impossível. O Flamengo está lá brigando nas primeiras posições e a Chapecoense está quase caindo já. Provavelmente vai ser a primeira que vai para a segunda divisão do campeonato. Fez lá a apostinha dele unilateral no Flamengo colocando a banca toda, né? Querendo acelerar o processo. A unha. E a Chapecoense abriu o placar, Flamengo empatou, Chapecoense fez dois e o Flamengo foi lá e empatou e o jogo terminou empatado e o cara perdeu a banca. E aí, quando você perde a banca, a grande questão não é, cara, perdi a banca. Minha banca era de, sei lá, mil reais, perdi. Porque mil reais, sei lá, vai conseguir fazer de novo ali e recolocar na banca. Mas isso desestimula as pessoas, porque muitas pessoas baseiam o processo na força de vontade. só que a força de vontade é algo limitado. Então, não dá pra basear o processo na força de vontade. Você tem que basear o processo na responsabilidade. Você entender que aquele processo ali, você tem que assumir essa autorresponsabilidade. E aí, quando você assume essa autorresponsabilidade, você entende que você precisa ter paciência e esperar o processo ocorrer ali da maneira que deve ser feito. E todo passo a passo, ponto a ponto, a gente entrega no curso. E se você não deixar nenhum passo pra trás, você vai obter sucesso nisso. Mas é necessário ter paciência. Eu costumo falar que é o seguinte, na questão do all-in, nunca dê all-in, mas seja all-in dentro do mercado. Exato. Porque, cara, já que é pra entrar, entra e faça o negócio acontecer de fato. Já vai entrar na home bet, cara, faz tudo que precisa fazer. Não põe desculpa. Não falha, vai fazer? Seja all-in. Seja all-in naquilo. Cara, vou fazer o meu 100%, fazer o negócio acontecer. Tô focado aqui, vou fazer. Cara, faça o que... Tem aquela... Aja o que ajar, faz o negócio acontecer. Esteja ali dentro 100% focado. E as pessoas não entendem isso. As pessoas, muitas das vezes, por essas questões também de prints, de 600 mil, de 250 mil, de 100 mil, de Copa do Mundo, tudo mais, isso acaba fazendo com que o mercado seja ainda enxergado, olhado com o viés de, cara, é dinheiro fácil, o cara colocou 600 mil, voltou 1 milhão de reais. Será que aquela aposta tinha valor? Será que a odd estava interessante para ele? Será que não era simplesmente uma odd para acontecer? Será que não é simplesmente uma aposta? Então, as pessoas não entendem isso, acabam não entendendo. E aí, quando você... equipe por trás, a equipe por trás e outra, será que essa aposta foi de fato feita? Será que não foi um print fake? Será que não foi um saldo fake? As pessoas têm que entender que atrás de tudo isso que acontece, existe uma... é só a ponta do iceberg. Então, quando vem um rapaz que está fazendo tudo certinho e aí vem dar um estalo na cabeça dele para fazer uma aposta no Flamengo, muito disso também é dado por conta... Pô, eu vi um cara apostando 50 mil reais na vitória do Flamengo e vou apostar também. Sim, sim. É muito louco isso acontecer, né, velho? Exato. E é aquela venda de ilusão, né? A galera aposta quando lucra, né? Pessoal... Ah, aposta múltipla. Cara, qual a chance que você tem de lucrar numa aposta múltipla mil reais colocando um real? É muito difícil. E aí, só que uma hora bate, né? Aí quando bate o cara vai lá, vai tirar o print e vai e fala, ó, vendo o curso de apostas múltiplas. Só que aí, beleza, lucrou mil reais. Quantas vezes você precisou perder um real para poder lucrar esses mil reais? Fiz 990 apostas e na 991 eu acertei lá e ganhei mil reais. Então, seu lucro foi 10 reais, pô. Entendeu? Com um trabalho, um desgaste gigantesco. Então, é aquela venda da ilusão. cara, tem que tomar muito cuidado na internet. Tem que tomar muito cuidado com o que você compra, no que você acredita. A gente vive num mundo hoje que se fala muito de fake news e hoje a gente tem as fake apostas, né? Que a galera, pô, vai lá no Photoshop, muito fácil de fazer isso, editar lá, colocar uns zeros a mais e colocar uma lucratividade absurda. Aí tem cara que é tão... falta inteligência para essas pessoas que vai printar, ainda faz o print errado, ainda coloca o print errado. Pô, já que fazer, faz o negócio. E tem muita gente que nem percebe. Exatamente. Vai passando para frente como se fosse uma verdade. Agora, uma certeza que o pessoal pode ter é que se, com relação às características que você perguntou, se a pessoa tiver essas características que a gente citou, tiver a paciência, tiver o comprometimento de estudar, a homebatch vai estar totalmente voltada para fazer aquela pessoa obter sucesso. Dá certo. A gente trouxe a galera para a mentoria aí na semana passada e a galera veio com sangue no olho, todo mundo, tipo, muito aplicado dentro da mentoria. A gente tem um acompanhamento com eles aí durante os 30 dias e nos próximos 30 dias a gente coloca de volta todo o investimento que eles fizeram na mentoria. Essa é a nossa proposta para eles. Então, enquanto a galera está lá empenhada, quer estudar, quer estar junto, quer ter a paciência para esperar o processo acontecer, a gente vai estar junto fazendo acontecer junto com eles. Top demais. Meus irmãos, a gente está finalizando aqui, eu queria saber de vocês o seguinte, se, por exemplo, Tamiris, se uma pessoa tivesse a oportunidade de falar com você frente a frente, falar assim, Tamiris, é o seguinte, eu já tentei de tudo nesse mercado, eu não consigo fazer esse mercado dar certo, eu não consigo, já tentei, já fui para várias consultorias, já fiz tudo que era possível e inimaginável, eu não consigo dar certo. Qual seria o conselho, o conselho, a dica que você daria para essa pessoa que está pensando em desistir do mercado? Cara, eu sentaria com ela para entender o processo que ela fez, porque dificilmente alguém que faça passo a passo vai ter, não vai ter êxito, né? Então, assim, eu tentaria entender primeiramente o que aconteceu com ela, porque às vezes é uma frustração, às vezes é alguma crença que ela tinha no mercado ou uma ilusão de ganho, a gente tem aluno que fala, poxa, eu só fiz 40% da banca. Pô, só, né? Não, só fez. Então, assim, acho que primeiro eu tentaria entender, e a segunda questão era mostrar os resultados, porque eu particularmente acredito que se alguém consegue fazer, eu também consigo, né? Então, se alguém vai lá e faz, sobre situações que ninguém nunca fez, a gente ainda duvida, né? Fala, talvez não consiga fazer, tal, mas se alguém chegou lá e fez, eu também consigo fazer. Com certeza. Então, eu sentaria com ela, mostraria passo a passo aquilo de resultado que a gente já teve, tentaria entender a história dela, e é muito o que a gente faz com os nossos alunos. Tem aluno que fala, ah, não é pra mim. Eu falo, cara, senta aqui, tipo, como que não é pra você? O que você fazia antes e tal? E pra gente poder entender ali onde está a dor daquela pessoa, porque às vezes é só uma questão de mindset realmente, pra poder orientar aquela pessoa da melhor maneira, que eu tenho certeza que ela vai ter sucesso. eu não tenho dúvidas sobre o mercado. A nossa crença com relação, e aí eu falo de arbitragem porque é onde eu estou inserida, é extremamente alta. A arbitragem transformou a minha vida e transformou a vida de todos os nossos alunos que foram aplicados. Aqueles que não desistiram, que foram aplicados, tiveram as vidas transformadas. Sensacional. E fazendo agora a pergunta inversa, Leozão, a pessoa que fala assim, pô, estou fazendo o negócio dar certo, estou conseguindo ganhar dinheiro, mas eu não consigo ser consistente. Eu aprendi a fazer dinheiro no mercado, mas eu não consigo ser consistente. Que dica ou conselho você daria para essa pessoa, Léo? Cara, a gente tem uma planilha que a gente está concluindo, que é a planilha de atualização de metas diárias. É. É muito importante você ter as suas metas muito bem alinhadas. Às vezes, a galera fica brincando comigo porque às vezes eu opero de madrugada e quando vai ver de manhã eu estou postando story na praia, correndo, que eu gosto de fazer exercício no nascer do sol. E como geralmente de madrugada ou eu já bati minha meta ou o valor está todo investido e eu preciso esperar o capital voltar para continuar operando, eu vou lá, faço meu exercício, quando volto, continuo operando, a Tamise me filma lá, fala, cara, que horas que esse garoto vai dormir? Mas isso é porque a gente tem essa planilha de metas atualizadas diariamente. E assim, é algo muito simples de se fazer. Cara, se você tem a meta de 3 mil no mês, divide esses 3 mil aí por 30 dias que você tem no mês. Quanto vai dar por dia que você tem que fazer? 100 reais? Então, todo dia você vai ter que fazer 100 reais ali. Ah, pô, minha meta, hoje eu tinha que fazer 100 reais, mas eu fiz 50. Então, você pega todo o cálculo que você tem faltando para bater os 3 mil reais e recalcula pelo restante dos dias do mês ali e divide, pulveriza para não ficar muito pesado, para você não ter que recuperar tudo em um dia só. E quando você tem essas metas muito bem alinhadas, naturalmente você vai conseguir ser consistente. Sensacional, sensacional. A gente está finalizando agora, meus amigos. Quero agradecer de coração pela vinda de vocês. Foi um conteúdo muito agregador. Acredito que a gente conseguiu, eu sempre falo, se a gente conseguir mudar o pensamento de uma única pessoa, acho que já foi deixado o legado, acho que a gente já conseguiu mudar, porque uma vida não tem preço, um pensamento não tem preço, porque indiretamente quando a gente transforma uma vida, a gente transforma a vida de muitas pessoas, daquela família, do círculo de amizade, das pessoas que estão próximas. Então, eu tenho certeza que o conteúdo que vocês entregaram aqui foi um conteúdo muito bacana, eu tenho certeza que conseguiu, as pessoas que acompanharem do começo ao fim, conseguiram absorver muita informação. Então, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês e eu quero que vocês deixem as redes sociais de vocês, quais são os projetos de vocês aí para esse ano, agora o espaço é aberto, o merchan é de vocês aí, fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a você também, Edivan, porque o poder de comunicação que você tem hoje transformou a vida de muitas pessoas também, de alunos nossos, a gente teve pelo menos dois alunos, por exemplo, na mentoria de milhões agora, a galera pagando o valor da mentoria que é super lucrativa e que falou comigo, cara, eu vi vocês através do podcast Show de Bola lá com o Edivan, então você também está nos ajudando a transformar a vida das pessoas e a gente é muito grato por isso, tá? Para esse ano tem muito projeto, a gente começou com a primeira mentoria de milhões, a gente pretende fazer mais duas esse ano, mentoria de milhões, a gente pretende fazer também mais, pelo menos mais dois Arena Bet Rio espalhados aí pelo Brasil, o próximo provavelmente vai ser em Floripa, então o pessoal do Sul aí já fique ligado. Aí pessoal, bora colar na Arena Bet Floripa. É, junto com a gente e alguns outros produtos também para serem lançados aí de forma digital, Homebet 2.0, a gente vai estar sempre atualizando a galera e eu queria deixar um recado para os nossos alunos também, galera, se vocês ainda não estão inscritos no canal do Edivan Servantes lá no YouTube, o podcast Show de Bola, não existe você ser um profissional sem estar colado com esse cara aqui, o maior podcast aí do mercado esportivo da América Latina, então vai lá no YouTube, se inscreve no canal dele e acompanha todos os conteúdos, beleza? Vamos junto. E qual que é a sua rede social? A que você mais fica frequente, Leozão? É, já falei aqui que eu sou meio ruim de rede social, mas eu estou buscando melhorar isso, então me deu um puxão de orelha, mas lá no Instagram, souleo.oliveira, você vai encontrar lá. Vai ficar aqui abaixo, souleo.oliveira, para a galera que seguir lá o Leozão. Você tem mais alguma outra? Ou essa é a... Tá bom, já melhor. É, primordialmente, eu estou começando por essa aí, primordialmente, me segue lá no Instagram que vocês vão ver muito conteúdo legal também falando sobre Mindset. Top demais. E você, Tamirice, quais são as suas redes sociais, os projetos também? Agora o Merchan é seu. É, então, a gente está com uma nova responsabilidade dentro da Homebet esse ano. É. O Léo ficou com a parte de afiliados e franquias e eu estou com a parte de relacionamento, então eu quero muito fazer com que os nossos alunos, eles encontrem uma saída. Foi até interessante a pergunta que você me fez, que é o contato que eu sempre tive com os nossos alunos, né, de estar ali perto, sempre olhando a característica individual de cada um. E hoje, como a Homebet, ela tem mais de um produto, a ideia é fazer com que a gente consiga dar a essas pessoas realmente o produto que mais se adequa à realidade delas, seja de tempo, seja de capital, porque às vezes a pessoa não tem tanto tempo, então a gente tem um produto que se adequa melhor. E aí entender a realidade desses alunos e fazer com que os produtos da Homebet, eles se conversem, né, e que os nossos alunos, eles possam ser cada vez mais lucrativos. Na mentoria de milhões, a gente conseguiu entregar um cronograma para os nossos alunos, onde eles conseguem fazer operações durante 24 horas do dia. Tal horário é tal horário melhor na arbitragem, tal horário é tal horário é 100% ruim. Então, assim, acabamos entregando a eles 24 horas. Até teve um aluno que falou, mas como é que dorme? Eu falei, aí você abre mão de alguma coisa. Aí já quer demais, né? Agora você... Quer dormir ainda? Mas, assim, a nossa ideia é realmente fazer com que as pessoas encontrem uma saída. Ah, estou dentro do mercado esportivo. Tá, onde você se adequa melhor? Porque tem pessoas de todos os perfis, né? E a gente quer realmente dar a possibilidade a eles de ser lucrativos de qualquer forma. Demais. Colando com a gente aí com a Homebeste esse ano, o Léo falou de alguns projetos que a gente tem para esse ano, tenho certeza que vai ser um sucesso. Já vem sendo, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar mais ainda conteúdo e transformação para a vida das pessoas. Top. E qual que é a sua rede social? Arroba Tamires com TH Dural. Dural. É isso. É de Durão. Durão, sim. Ela é gente boa, não é casca grossa, não é gente boa. É, não sou. Top demais. A gente está finalizando aqui, eu tenho um quadro que chamo Show de Bola, vou fazer algumas perguntas para vocês, eu quero saber o que é Show de Bola para vocês nesses aspectos. O que é Show de Bola para você, Leozão, lá no Chile? Cara, me pegou, porque tem muita coisa lá que eu acho Show de Bola, mas sem dúvida se você está saindo do Brasil para o Chile você tem que conhecer a neve. É. No Vale Nevado lá que você vai se divertir muito. Show de Bola. Top demais, top demais. Tamires, o que é Show de Bola para você na Homebet? A família Homebet. É? Esse contato familiar que a gente tem com os alunos, com a equipe, acho que é Show de Bola. Top. E o que é Show de Bola para você, Leozão, na arbitragem? Segurança. Segurança de você poder operar um capital ali, quando a gente começou a gente estava com um capital totalmente comprometido. E quando a gente viu segurança, a gente falou, opa, eu acho que a gente achou algo Show de Bola aqui que vai dar muito certo para a gente. Top. E para finalizar, o que é Show de Bola para você no Rio de Janeiro, Taís? Ta Miris. Praias. Praias? As praias são Show de Bola, pessoal, vocês precisam conhecer. Top, top demais. Meus irmãos, quero agradecer de coração pela vinda. Como eu disse, é muito bacana ter pessoas com nível de qualidade de conteúdo igual a vocês, assim, transformando a vida de muitas pessoas, transformando o mercado, que é isso mesmo que a gente precisa. Como eu sempre falo também, não é qualquer pessoa que eu trago no podcast, porque a minha ideia é trazer somente os melhores que podem entregar conteúdo independentemente de tamanho de seguidor, alguma coisa desse tipo, pelo contrário, a minha ideia é agregar valor e vocês têm um valor significativo nas mãos e conto com vocês para que a gente possa mudar a vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas dentro desse mercado que transformou a minha e transformou a vida de vocês também. Então, muito obrigado de coração pela vinda e quando vocês quiserem voltar, as portas estão abertas, só me dar um toque igual o Editor falou. De novo, bora, bora, é só falar que a gente marca um novo podcast com vocês, tá bom? Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Divan, obrigado pela oportunidade e saiba que você é uma bênção na vida das pessoas, né? O Show de Bola vem para realmente trazer conhecimento dentro do mercado e é enriquecedor, né? Então, todo mundo que ainda não segue, pelo amor de Deus, comece a seguir para que você esteja antenado, né? Porque como a gente falou, o mercado, ele modifica muito e precisa estar antenado, aí é tudo. Tamo junto, tamo junto. Galera, é isso então, tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast. Show de Bola Podcast. Show de Bola Podcast.